Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai trever na lua toda Desculpe minha mão pra tu, o doce aí que sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo o nível Desculpe minha mão pra tu, o doce aí que sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo o nível De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando